Que o Senhor te abençoe meu irmão, minha irmã, é uma alegria estar aqui com você, você já sabe disso, que a boa mão de Deus esteja sobre você nesta semana para te abençoar, para te guardar, para te conduzir, que o Senhor te dê vitória em tudo que você fizer. Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, está escrito assim. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por seu amor, por sua bondade, pela certeza de que o Senhor está no barco, de que, ó Deus, no meio do temporal, o Senhor é poderoso para se levantar e repreender, ó Deus, as ondas e repreender o vento e fazer na minha vida, na vida do meu irmão, da minha irmã, Calmaria. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor está conosco. Como é bom saber que o Senhor é fiel, não nos abandona, que a sua boa mão está sobre nós. Fala conosco nesta hora, ministra o nosso coração, revela-te a nós, te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Se você ler os evangelhos com atenção, você vai perceber a presença desta pergunta. Quem é este? E se você prestar atenção na sua leitura, se você tiver como chave de leitura a resposta a esta pergunta, você ficará surpreso de como os evangelhos, os quatro, diversas vezes, respondem a esta pergunta, quem é este? Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nós bendizemos o seu nome que é maravilhoso. Sabemos, ó Deus, se o Senhor considerar a iniquidade de cada um de nós, quem, Senhor, subsistirá? Mas com o Senhor está a misericórdia e o perdão. Por isso te louvamos, te adoramos. Bendizemos o seu nome maravilhoso. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do teu perdão Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Se tu olhares, Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrará de bom Mais um desejo Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração Igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração Igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo teu querer Dá-me um coração Igual ao teu Ensina-me a amar o meu irmão A olhar com os teus olhos Perdoar com teu perdão Enche-me a amar o meu irmão Enche-me com teu Espírito Em direita Os meus caminhos Ó Deus Dá-me um novo Coração Enche-me com teu Espírito Em direita Os meus caminhos Ó Deus Dá-me um novo Coração Dá-me um coração Igual ao teu Meu mestre Dá-me um coração Igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo teu querer 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 Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Aleluia! A letra dessa música é tão maravilhosa. Eu uso frequentemente essa letra nas minhas orações para pedir o Senhor que me dê um coração como o Dele. Um coração manso e humilde. A Bíblia diz, e eu sempre recito esse versículo quando eu lembro e quando eu posso, também incluo nas minhas orações. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz Tenha em você, tende em vós, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Jesus sendo Deus, se percebo, sendo rico, se fez pobre e ele fez tudo por amor a nós. Que ele nos dê um coração como o dele. Não é verdade? Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, Cumprir todo o Teu, coração disposto a obedecer, Dá-me um coração igual ao Teu, Dá-me um coração, Senhor, igual ao Teu. Louvado seja Deus! Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Quando nós olhamos esse texto, nós lemos todo ele no começo, nós vemos Jesus aqui quebrando uma lei da natureza. Então, Jesus, sendo Deus, se esvaziou, ele é o criador de todas as coisas, né? João diz, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Então ele é o criador. Mas ele se submete à lei da criação. Porém, em alguns momentos, Jesus quebra essa lei. Quando Jesus quebra a lei, a lei da natureza, então ele anda sobre as águas. Quando Jesus quebra a lei da natureza, então ele ressuscita mortos. Ele abre vista aos cegos. Ele ordena e o mar se acalma. Ele ordena e o vento se emudece. É tão impressionante pensar nessas duas coisas. Primeiro, nessas três coisas. Primeiro, Jesus é o criador de tudo. Segundo, ele se submete à própria obra que ele criou. Terceiro, ele quebra essa norma. E é uma coisa impressionante, meu irmão, minha irmã. Todas as vezes que Jesus quebra uma lei da natureza e realiza um milagre, ele está movido em direção ao outro. Em direção a alguém que tem uma necessidade neste momento. Ele vai curar, ele vai se compadecer de alguém. Alguém pode pensar que Jesus, ele operava estas coisas, porém não opera mais. Se você pensar isso, você vai perder muita coisa maravilhosa, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Da mesma maneira que ele operava no passado, ele opera hoje. Se você andar por aí atento, você vai ouvir relatos de muitos milagres. Porque o Senhor repreende as ondas, repreende o vento e a natureza obedece a ele. Certa vez, quando o anjo Gabriel se apresentou para Maria, ela estava na casa dela, sendo ainda virgem, sendo ainda uma moça. E o anjo declarou para ela que ela ficaria grávida. E ela geraria o salvador. E ela pergunta para o anjo, como vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. Você encontra esse texto lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 34, Maria recebendo aquela revelação e declarando, como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Nós lembramos que ela já era noiva de José, estava comprometida com José, mas não havia consumado o casamento. Então ela pergunta para Gabriel, como será isso? E Gabriel responde para ela, o anjo Gabriel, no capítulo 1, versículo 37, responde para ela, Para Deus, não há impossíveis, não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para ele. Jesus se submeteu às leis naturais, mas quebra frequentemente no Evangelho essas leis e faz isso por compaixão, ressuscitando, eu me lembro aqui do filho da viúva, em Naim, curando o cego, o Bartimeu, e ele fez isso por amor e por compaixão, e ele nos faz saber quando Jesus quebra as leis naturais e vem ao nosso encontro cheio de compaixão, ele nos faz saber que não há nada impossível para Deus, nada é demasiadamente difícil para ele. Para Deus, não há impossíveis. Quando nós lemos o texto, essa declaração que eu estou enfatizando, quem é este? Os discípulos ficaram espantados e frequentemente ficavam perplexos, espantados com o poder de Jesus, não apenas com os milagres, mas com a mensagem, com o estilo de vida, com seus atos e palavras, deixavam todos espantados, perplexos e ainda deixam. Jesus é alvo de muita perplexidade, Jesus é alvo de muito espanto e ainda hoje muitas pessoas se perguntam quem é este, quem é este homem? Todo ano, invariavelmente, há uma publicação, há um debate, uma discussão a respeito da identidade de Jesus, alguém está tentando desvendar quem é este. Durante um tempo, estou me lembrando aqui, no século XIX, foi estabelecida uma grande pesquisa, um movimento de pesquisa, entende? A ciência acontece isso, então, por exemplo, célula-tronco, todo mundo começou a pesquisar. E você, então, existe um movimento de pesquisa em um determinado assunto e a ciência caminha naquele assunto. No século XIX, a pesquisa era para a busca do Jesus histórico. As pessoas queriam saber quem é esse sujeito, quem é esse homem que viveu na Galiléia, sobre o qual se escreveu o Novo Testamento, sobre o qual tantas pessoas afirmam ser ele, Deus. Quem é esse carpinteiro? Quem é esse homem de Nazaré? Então, durante todo o século XIX e parte do século XX, foi feita uma grande pesquisa, que é chamada de A Grande Busca pelo Jesus Histórico. Então, muitos livros famosos que você conhece fazem parte dessa pesquisa. Livros que falam de Jesus, um galileu, Jesus, um judeu, Jesus, um carpinteiro, Jesus. Cada pessoa tentando enfatizar um aspecto de Jesus para desvendar esse mistério que é Jesus, né? Você sabe como essa busca terminou? Uma pessoa fez um médico, um teólogo médico, ele fez um artigo e ele fez uma revisão de todas as pesquisas que tinham sido feitas. E ele, então, escreveu um artigo e ele afirmou, não é possível conhecer o Jesus histórico da maneira... O Jesus que nós precisamos conhecer é o Jesus da fé, aquele que nós conhecemos em nossa experiência. Nesse tempo que nós vivemos, existem muitos relatos na internet, principalmente entre os muçulmanos, de pessoas tendo experiências espirituais profundas, de se encontrarem com Jesus, não só muçulmanos, mas também judeus. Eles têm se encontrado com Jesus. Olha, uma coisa extraordinária, realmente nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo esta última hora, porque judeus, ateus, muçulmanos, pessoas no mundo inteiro têm tido a experiência de se encontrar com Jesus. Jesus se revela para eles. Como se apresentou para Saulo ali, no caminho de Damasco, na estrada para Damasco, quem és tu, Senhor? Olha Saulo caído no chão, perguntando, quem és tu, Senhor? Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse mesmo Jesus que se apresentou para Saulo no caminho de Damasco, tem se apresentado para muitas pessoas. Se você fizer uma busca, você vai encontrar muitos relatos de ateus, judeus e muçulmanos que encontram com Jesus e se tornam discípulos de Jesus. Uma coisa que você precisa saber, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele quer se revelar a você. Jesus se revela a nós por meio da sua palavra do Evangelho, das cartas escritas, né? Elas testificam a respeito de Jesus e Jesus fala conosco e nós conhecemos Jesus. Porém, nós conhecemos Jesus também na nossa experiência, na nossa oração, no nosso quarto, no secreto do nosso quarto ou nas dificuldades. Nós clamamos, ele vem. Nós passamos... Hoje mesmo uma pessoa estava me falando, né? Essa pessoa estava afastada de Deus e ele estava me dizendo que passou por uma dificuldade tão grande que o vizinho dele estava passando pela mesma dificuldade e não suportou. Mas ele disse que ele estava, naquele momento, tendo a convicção da presença de Deus na vida dele. Mesmo ele não estando em uma congregação, frequentando uma comunidade de fé, ele assim, não tenho convicção que ele me ama, que ele está comigo. É Jesus se revelando na experiência daquela pessoa, né? De maneira que a dúvida é dissipada. Quando Jesus se apresenta pra nós e revela pra nós, a nossa dúvida é dissipada e nós nos enchemos de alegria, nós nos regozijamos. Não há impossíveis para Deus e o nosso Deus, nós vamos ver na Escritura, Jesus realizando milagres. Nós veremos também os discípulos de Jesus realizando muitos milagres, coisas extraordinárias, verdadeiramente quebrando as leis da natureza, né? Na operação de sinais e prodígios pela mão dos discípulos e pela obra do Espírito Santo de Deus, né? Os sinais e os prodígios, eles vêm pela operação do Espírito de Deus que é derramado, que foi derramado sobre a igreja em Pentecostes, eles ficaram cheios do poder de Deus e pode ser derramado sobre você também, nem o poder de Deus, não é? Não interessa. Você pode estar no seu carro, no chuveiro, você pode estar na igreja adorando a Deus ou você pode estar em um canto, não é? Contemplando a natureza, um pôr do sol e começar a adorar a Deus e você pode ter uma experiência de revestimento, de poder com o Espírito Santo de Deus e ter uma revelação profunda a respeito de quem é Jesus, de maneira que você certamente pode fazer até essa pergunta, quem é este homem, mas vai fazê-la como adoração, como louvor, né? Não como dúvida, pode até o seu espanto, a sua perplexidade pode até ser adoração, mas nunca será dúvida. Os discípulos ficaram espantados e nós ficamos até hoje. Quando nós olhamos para o Evangelho, para as boas novas de salvação, ao olhar para o passado e contemplar e conhecer as coisas que Jesus fez, nós somos certamente fortalecidos em nossa fé. ao olhar para o futuro, para as promessas de Deus, as quais todas ele cumprirá, porque não é homem para mentir. E uma vez tendo prometido, tendo feito a promessa, a Bíblia diz, ele vai cumprir todas as suas promessas. Todas as promessas feitas por Deus têm nele o sim e o amém. E uma das promessas maravilhosas que o Senhor fez é que Ele voltará para se encontrar com a igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, no nosso relacionamento com Jesus agora, nós fazemos um duplo movimento. Nós olhamos para trás e nos enchemos de fé. E nós olhamos para frente e nós nos enchemos de esperança pela certeza de que esse mundo mau, que os sofrimentos do tempo presente, estou citando um texto, não podem ser comparados com a glória que está por ser revelada a nós. Então, quando nós olhamos para o futuro, para as promessas, a nossa esperança é fortalecida. esperança que, na palavra de Deus, não é probabilidade, não é chance. Se eu disser para você, eu espero te ver aqui semana que vem. Há uma probabilidade de você estar aqui, me assistindo e de eu estar aqui. Mas também existe a possibilidade de eu não estar. mas quando nós olhamos para as promessas de Deus, as promessas de Deus não são chances, não são possibilidades, são certeza de que aquele que prometeu vai cumprir. Então, não brinque com o Senhor nem com a sua palavra. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Pedro fala assim, não pensa você que ele está demorando, não. Você pode falar assim, dois mil anos, até hoje essas promessas não cumpriram. Ah, esse negócio aí não vai cumprir, não. Pedro diz assim, não pense você que ele retarda as promessas dele. Ele é longânimo. Ele está sendo de longo ânimo. Ele está sendo paciente. Porque o desejo dele é que você seja salvo. É que todos se arrependam. Que todos sejam salvos. Então, o Senhor nos concede esse tempo de graça para nós ouvirmos as boas novas da salvação, para nós meditarmos nas nossas misérias e culpas e para nós conhecermos a Cristo e sermos crucificados com ele naquela cruz. O Senhor não demora, ele é longânimo. Então, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo, Ele tem um duplo movimento. Olhamos para trás, para os seus atos e palavras, para aquilo que Ele fez, para os sinais, os milagres, as boas novas. Olhamos para Ele. O nosso coração se enche de fé. Olhamos para o futuro, para a certeza de que Ele vem nos libertar desse mundo mau, desse mundo perverso. Que Ele foi nos preparar lugar, como Ele mesmo disse, Eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Eu vou preparar lugar para vocês. Olha, e quando nós ouvimos isso, olhamos para o futuro, nós pensamos, há um lugar preparado para todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador e entrega a sua vida a Ele. A esse respeito, olha o que o apóstolo Paulo nos diz aqui na carta aos romanos, no capítulo 15, no versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então o Senhor quando escreveu a palavra, quando determinou que se escrevesse, quando inspirou esta palavra, toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, como diz o apóstolo Paulo, o Pedro diz, homens santos movidos pelo Espírito Santo, escreveram. Então o apóstolo está nos dizendo aqui, Paulo está nos dizendo, que foram escritos para o nosso ensino, para que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos esperanças. Esse livro maravilhoso, Palavra de Deus, não foi escrito para os anjos, não foi escrito para os demônios, foi escrito para você e para mim, é uma longa carta de amor, de encorajamento, de um pai amoroso para um filho que está distante, às vezes rebelde, comendo comida com porcos, se revoltando contra Deus e contra tudo, ainda assim nas nossas misérias, nos nossos pecados, Deus nos envia as testemunhas dele para nos trazer uma mensagem de amor, a mensagem do evangelho é sobretudo uma mensagem de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do evangelho é também uma mensagem de esperança, porque Cristo morreu em meu lugar, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou, foi elevado aos céus, está assentado à direita do Pai, recebeu autoridade acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e voltará para buscar a sua igreja, e eu posso dizer, Maranata, vem Senhor, o nosso coração anseia pela sua volta, nós desejamos que o Senhor volte para nos redimir, para nos restaurar completamente, para nós sermos como o Senhor é, então seremos como Ele é. A escritura sagrada, a palavra de Deus foi escrita para nosso ensino, para a nossa consolação, para que possamos ter esperança. Para concluir essa nossa reflexão, o nosso Deus, que nos deixa perplexos, quem é este homem? É Deus do impossível, não há limite para as suas ações, não há limites para o seu agir. Sabe uma música que eu lembro aqui agora, eu até falei a frase dela, o meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Não há limites, Ele é o Deus do impossível, e Ele fará, como diz a música, o impossível para você. Na verdade, Ele já fez, morreu no nosso lugar, e Ele deseja, se o nosso Deus é Deus de milagre, Deus do impossível, Ele deseja, salvar você, te arrancar das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor quer te arrancar, da morte para a vida, das trevas para a luz. O grande milagre que o Senhor deseja fazer na vida de todo homem, é dar a Ele a salvação, é livrá-lo do poder do pecado e da morte, e lhe conceder, por sua graça, a vida eterna. Deus só vai fazer isso na sua vida, se você desejar, e se você quiser. No tempo de Jesus, havia muitas pessoas enfermas, doentes, oprimidas pelo diabo, mas Ele curou algumas. É claro que João fala assim, se nós fôssemos registrar em um livro, tudo o que o Senhor fez, não haveria livro, papel capaz de registrar tudo o que Ele fez. Mas muitas pessoas rejeitaram a graça, a salvação, o milagre, e até o crucificaram. Quem é este homem? É a pergunta que a humanidade tem feito, a respeito de Jesus. A correta resposta a esta pergunta, é muito importante. A correta resposta a esta pergunta, pode te salvar, pode te dar a vida eterna. Quem é este homem? Algum tempo atrás, estava vendo um vídeo de uma pessoa idosa, que estava acometida, dessas doenças da velhice, eu não sei, todo esse conjunto de doenças, tem um nome genérico de demência, então eu não sei que doença que ela tinha, eu sei que ela não se lembrava de ninguém, e a filha dela perguntava para ela assim, ô mãe, quem é Paulo? Ela falava assim, Paulo? Não sei, não conheço. Quem é Pedro? Ela falou assim, Pedro? Não sei, não conheço. E ela falando os nomes assim, das pessoas, quem é? Não sei. Aí ela perguntou assim, quem é Jesus? Aí o rosto da mulher assim, se iluminou, e ela disse assim, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele morreu no meu lugar, ele vai voltar para me buscar, olha que coisa maravilhosa, tem um versículo na Bíblia, você sabia? Que afirma que naquele dia, nem os loucos errarão o caminho, e é tão maravilhoso, para mim foi tão agradável, e maravilhoso ver que a luz de Cristo, a identidade de Cristo, a revelação de quem é Cristo, está tão profundamente arraigada no coração, no espírito daquela senhora, e ela não conhecia Paulo, ela não conhecia Pedro, ela não conhecia nenhum nome, não se lembrava de nenhum. E Jesus? Quem é Jesus? Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, morreu no meu lugar, vai voltar para me buscar, aí meu irmão, minha irmã, a pergunta para você é, quem é Jesus? Quem é este homem? Eu te aconselho, se você não sabe responder corretamente, para que você busque, urgentemente, conhecer quem é Jesus? Não Jesus histórico do cientista, um galileu, um carpinteiro de Nazaré, essas coisas, um judeu, um rabino da Galileia, não é essas coisas, é conhecer Jesus, como seu Salvador, o seu Redentor, como o amor, o grande e maior amor, da sua vida, como aquele que ninguém tem maior amor do que ele, que deu a vida por mim e por você. Senhor, obrigado por sua bondade, por seu amor, por sua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, nós te agradecemos, na verdade, não existem palavras que sejam capazes de agradecer tudo o que o Senhor fez, tem feito e fará por nós. Por isso, Deus, nós, nessa hora, humildemente, te pedimos, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, Deus. Tão humildemente, apresentamos ao Senhor a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso coração, o nosso coração sincero, louva e agradece o Senhor por seu amor e bondade, por sua graça e misericórdia. Deus, eu quero te pedir agora que abençoe o meu irmão, a minha irmã, que está até este momento comigo, olha para ele, nesta hora, som do seu coração, Jesus, eu quero te fazer um pedido especial, revela-te a ele, de maneira especial, Deus, na circunstância, no quarto, no sonho, Deus, se apresenta, Pai, se preciso, joga no chão, como o Senhor fez com Saulo, mas se revela ao meu irmão, a minha irmã, como o Deus amoroso, Salvador, Redentor, Senhor, se mostre, Deus, a cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Visita Espírito Santo de Deus a vida dela para abençoar, para fortalecer, para aumentar a fé e para também encher o seu coração de esperança. abençoa o meu irmão, a minha irmã, nos seus desafios dessa semana. Deus, cura o enfermo, Pai, cura, Senhor, o meu irmão que está aprisionado, Senhor Deus, meu Deus, pelos sentimentos, pelas emoções, como as nossas emoções podem nos prender, Senhor, seja o Senhor das emoções do meu irmão, da minha irmã, seja também o Senhor dos seus pensamentos. Deus, eu te peço agora, quebra as cadeias no coração, quebra as cadeias na mente e, ó Deus, quebra as cadeias no espírito. Arranca os teus filhos, ó Deus, da enfermidade e lhes leva para o lugar seguro, para o lugar de paz. Abençoa, Deus, o meu irmão e a sua casa. Dê a ele uma semana maravilhosa que o Senhor, Deus, por sua bondade, não há mérito em nós, mas por sua bondade, por sua misericórdia, o Senhor vá na nossa frente, tirando os tropeços, aplanando o nosso caminho, repreendendo o mal, Deus, sendo o Senhor o nosso escudo. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, nós entregamos a nossa casa nas tuas mãos, nós entregamos os nossos parentes, oramos mais uma vez por nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul que, ó Deus, estão ainda enfrentando grandes dificuldades e, ó Deus, certamente por anos eles vão lutar para reconstruir a vida deles. Senhor, que o Senhor dirija o coração dos governantes, repreenda a corrupção, renova as forças dos seus filhos e das suas filhas, abençoa e envia socorro, Deus, no nome de Jesus. Põe a sua mão sobre essa nação, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e salva-nos e sara-nos. Pai, está escrito na sua palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, nós somos esse povo, nos humilhamos, confessamos o nosso pecado e pedimos a sua misericórdia e buscamos a sua misericórdia. Perdoa, Pai, os nossos pecados e sare a nossa terra, nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor, compadece de nós e nos abençoe, Deus. Em nome de Jesus, seu Filho, te pedimos por ele, agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma excelente semana pra você, que a bênção dele esteja sobre tudo que você tem, tudo que leva ao seu nome e sobre a sua vida também, meu irmão, minha irmã. Amém.